É o Brian iniciando mais um vídeo aqui no canal galera, hoje vamos testar o desempenho da Start 160 2023, sem filtro na rodovia, vamos ver se melhorou o desempenho da Start né, sem filtro, ou vamos acelerar, sem força, a Start, sem filtro, sem filtro, sem filtro Ok, nem, vamos ver se melhorar aqui, claro, sem filtro na rodovia, 30 bistrampoceras Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tá aprovadíssimo.